O Dilma, coração valente Força brasileira, garra desta gente O Dilma, coração valente Nada me segura, prosseguir em frente Você nunca desviou o olhar Do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez Por isso eu te quero de novo Você nunca vacilou em luta Em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado Tô com você em lua pra seguir em frente Mulher de mãos limpas Tô com você, mulher de mãos livres Tô com você, mulher de mãos firmes Vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro E muito mais mudança Dilma, coração valente Força brasileira, garra desta gente O Dilma, coração valente Nada me segura, prosseguir em frente O que tá bom, vai continuar O que não tá, a gente vai melhorar O que tá bom, vai continuar O que não tá, a gente vai melhorar O coração valente Dilma, presidenta Dilma, presidenta